Depois de um ano que Harry e Meghan renunciaram de seus cargos sênior na família real Eles deram uma entrevista tensa Porque a Oprah disse que não teria assunto que estaria off-limit Ou seja, que nada estaria fora dos limites Que tudo seria exposto na internet E essa entrevista gira em torno do ponto de vista de Meghan Markle Sobre como ela foi recebida na família real A relação dela com Kate Middleton As comparações com Lady Di A relação estremecida de Harry e William Meghan cogitar tirar a própria vida Além de racismo, se Archie seria ou não príncipe No meio desse monte de coisa Essa entrevista também revelou muitas inconsistências Tipo um ponto que não encaixa com outro, sabe? E tudo isso nessa história que Harry e Meghan contaram É por isso que a gente vai descrinchar tudo aqui comigo Breno Moreiro, seus homilhê de tretas gringas de tutupão Que sou o arroba Breno Moreiro no Instagram e no Twitter Me segue lá pra gente trocar uns memes, falar dos famosos E também no Spotify com o Três Amigas e um podcast viajante Que é um podcast que eu tenho com as minhas amigas Que é o quê? Que é uma companhia excelente pra lavar a louça Pra arrumar a casa E ainda bater um papo com a gente Não é tudo Eu vou tirar esse óculos aqui Que esse óculos é véio e tá todo embaçado Eu assisti essa entrevista todinha no dia seguinte que ela saiu Foram 90 minutos de entrevista Com a maior parte do tempo com Meghan e Oprah Conversando e depois de um certo momento Lá pro finalzinho mesmo Chega o Harry e juntos eles continuam conduzindo a entrevista Não somente eu andei conversando com muitas pessoas entendidas do assunto Pessoas inclusive que acompanharam todo aquele rebuliço com a entrevista de Lady Di Teve também os vídeos de análise de linguagem corporal Que eu assisti pra entender o que eles realmente queriam dizer com essa entrevista Por mais que os dois sejam treinados pra dar entrevista há muito tempo E Dona Meghan fala em público muito bem Tem detalhes que só alguns gestos muito específicos podem contar E claro eu também passei um tempo Muito tempo organizando uma linha de raciocínio E os meus próprios pensamentos pra poder elaborar esse vídeo Então vamos começar Outro detalhe importante é que nem Meghan nem Harry receberam Para dar essa entrevista Que foi com exclusividade para CBS Uma TV americana Pra você o que? Sentir já o impacto né? De um lado a mídia americana e do outro a mídia britânica Segundo a Oprah foram um total de 3 horas e 20 minutos de entrevista bruta Que ela com muito custo teve que cortar pra menos de 2 horas Eu queria começar falando sobre como a imagem da Meghan tá diferente nessa entrevista Eu senti uma vibes forte de Jade do Clone com esse olhar marcado Essas mechas emoldurando o rosto de Meghan Pra forçar o que? Na expressão do olhar A boca limpa O rosto limpo de maquiagem Mas esse olho preto Pra marcar esse olhar enigmático de Meghan Markle A principal motivação do porquê eles quererem dar essa entrevista É porque de acordo com as próprias palavras de Meghan Eu não sei como é que eles esperavam que depois de todo esse tempo Nós estaríamos simplesmente em silêncio Se a firma, a firma real Ainda está perpetuando mentiras sobre nós Se estamos correndo risco de perder alguma coisa Saiba que eu já perdi muito até aqui Diz a Meghan que quando entrou pra família real, de fato Ela teve que entregar chave, documento E eu achei muito estranho Porque essa é uma descrição assim Como se ela estivesse sendo presa, né? Essa entrevista também representa um novo marco Na polarização entre o casal Harry e Meghan E a coroa britânica Óbvio que é porque ela está indo pra TV americana Pra contar sobre os abusos que ela sofreu Durante os dois breves anos que ela passou na família real Seria essa mais uma etapa do plano de Harry e Meghan Para desmantelar a coroa britânica? É o que a gente vai ver ao longo do vídeo Uma das primeiras coisas que a Meghan revela nessa entrevista Foi sobre como foi o encontro dela com nossa Betinha Nas palavras de Meghan, abre aspas Ela, Beta, sempre foi muito calorosa Acolhedora e realmente receptiva Ela foi uma das primeiras pessoas que conheci Na verdade, não houve uma grande formalidade Na primeira vez que conheci Sua Majestade a Rainha Íamos almoçar no Royal Lodge Cabana Real traduzindo livremente Onde moravam alguns dos membros da família Especificamente Andrew, Fergie, Eugene e Beatrice E o Gene e eu nos conhecíamos antes de conhecer o Harry Então eu estava confortável na presença dela Acontece que a Rainha estava saindo de uma Missing Windsor E estávamos indo para casa Me lembro de estar no carro com o Harry e ele dizer Minha avó está aqui, então você vai conhecê-la Essa é a voz do Harry Meghan disse Ah, ótimo Eu amo muito a minha avó também Costumava cuidar dela Está mais que claro que o povo tem que parar de ficar rivalizando Betinha e Meguinha Para que esses memes de Betinha ligando É o que eu já suspeitava E estamos aqui confirmando pela versão de Meghan Porque não adianta esperar a Betinha se pronunciar Quanto a relação que ela tinha com a Meghan Mas que Beta, Betinha, Rainha Elizabeth Sempre recebeu muito bem Meghan Markle Outro assunto que foi tratado nessa entrevista foi Você lembra quando saiu uma notícia de que a Meghan tinha feito a Kate chorar Por causa do vestido que a princesa Charlotte ia usar no casamento da Meghan Em toda essa entrevista a Meghan foi cirúrgica Quando ela quis falar sobre as pessoas com quem ela tinha um bom relacionamento ali na família real É engraçado que dois nomes muito importantes ali na família Ela não citou O nome do William e o nome do príncipe Charles O Charlito Isso dá a entender que a relação com eles dois Não era lá aquelas mil maravilhas Que confirma muito o que já havia sendo dito Sobre a relação de Harry e Meghan com William e Charles Nas palavras de Meghan O que aconteceu entre ela e Kate foi o seguinte Abre aspas Não, aconteceu o inverso E eu não digo isso para depreciar ninguém Porque foi uma semana de casamento muito difícil E ela estava chateada com alguma coisa Mas se responsabilizou pelo acontecido Se desculpou enviando flores com o bilhete Ela fez o que eu faria se soubesse que magoei alguém Assumir a responsabilidade, sabe? Fecha aspas O que tirou a meguinha do sério foi que seis, sete meses depois desse acontecido É que lançaram a notícia de que Meghan havia feito Kate chorar Só que segundo a Meghan, a família real não correu atrás para tentar corrigir essa inversão dos nomes E daí em diante é que a relação entre Meghan e a família real começou a mudar A Yanina Gavankar, que é amiga de Meghan, disse que recebeu muitos e-mails e mensagens da amiga Relatando como estava sendo tratada ali nos bastidores do palácio Outro nome importante nessa história é o do Omid Scobie Que é coautor da biografia de Harry e Meghan E disse que teve acesso a alguns e-mails que Meghan havia trocado com representantes do palácio Uma das mensagens que Meghan e Harry haviam recebido é a seguinte O palácio de Kensington solicita com urgência que o príncipe Harry faça uma declaração Contra uma reportagem ofensiva de um jornal afirmando que o príncipe William Perturbava os duques de Sussex antes de tomarem a decisão de se afastar A Meghan foi lá e respondeu isso Só que essa mensagem dela passou pelo assessor antes de chegar ao destinatário Dizendo o seguinte Abre aspas Bom, se estamos apenas lançando qualquer declaração por aí agora Então talvez o palácio de Kensington possa finalmente esclarecer tudo Sobre eu não ter feito Kate chorar E aí o Scobie volta pra dizer que Essa resposta de Meghan passou batido assim como muitas outras requisições do casal Sobre o que estava sendo lançado na mídia sobre eles E mais, a justificativa era de que Abre aspas A duquesa de Cambridge nunca deveria ser arrastada para fofocas ociosas E a duquesa de Cambridge é Kate Middleton Outro detalhe que Meghan faz questão de revelar é sobre a cerimônia de casamento particular que eles tiveram Por quê? Enquanto eles tiveram aquela cerimônia para o público que todo mundo acompanhou O mundo inteiro acompanhou Meghan e Harry resolveram se reunir com o arcebispo Para oficializar entre si a união que tinham A decisão de ter uma cerimônia particular é porque Para ela, a cerimônia para o público era apenas uma encenação E que ela nem se sentia ali presente naquele momento Que ela estava já em outro estado de espírito Por causa de toda a pressão que essa cerimônia carregava Já um assunto que não é tão fácil de digerir Quanto a cerimônia particular que eles tiveram Foi que próxima de dar à luz Meghan começou a escutar umas conversas de que O filho não teria direito à segurança Que Archie não receberia o título de príncipe E mais ainda Sobre qual seria o tom de pele de Archie Tudo leva a crer que essa conversa Teria sido iniciada por um dos membros sênior da família real E a Meghan não participou diretamente dessas conversas Essas informações eram repassadas pelo seu marido O príncipe Harry Segundo a Soul Shade Press News A Meghan dá a entender que O fato de Archie não receber o título de príncipe Seria por racismo E essa é uma questão bem problemática O primeiro motivo é que Meghan não revela Quem teria iniciado essa conversa O que abria margem para a especulação de muitos nomes O segundo motivo é que independente disso Archie não teria direito a receber o título de príncipe Por causa de um decreto do rei George VI Esse decreto é de 1917 E é um pouco complicado de se entender E para evitar confusão Eu vou ler aqui para você O decreto limita os títulos de príncipe e princesa Aos filhos do monarca Filhos dos filhos do monarca E o filho mais velho do filho mais velho Do príncipe de Gales O príncipe George Os filhos dos filhos do monarca São os filhos do príncipe Charles William e Harry E o filho mais velho vivo Do filho mais velho do príncipe de Gales É nesse caso o príncipe George Deu para entender? Consegue distinguir? Ou seja, o direito do príncipe Ou seja, o direito do título de príncipe Se estende até o príncipe George A motivação por trás desse decreto É que a rainha Vitória teve nove filhos E como os filhos dela também tiveram seus filhos O rei George resolveu interferir Para limitar E como os filhos dela também tiveram seus filhos O príncipe George resolveu interferir Para não ter príncipe e princesa A torta e a direita ali na família dele Claro que a rainha tem o direito de alterar esse decreto E foi o que ela fez Em 2012 Ela estendeu o título de príncipe Aos irmãos que viessem depois do primogênito Só que esse direito se estende apenas para os filhos do príncipe William Que é o irmão mais velho Ainda assim, há uma brecha Archie pode ter o direito de título de príncipe Se o príncipe Charles ascender ao trono Se tornando novo monarca E aí o direito do título de príncipe Se estenderia para os filhos do rei E os filhos dos filhos do rei Os netos Ou seja, Archie pode sim se tornar príncipe E aí a gente pode revelar a primeira inconsistência da entrevista Quando Meghan diz que foi informada Que membros da coroa britânica Já estariam tramando Para mudar o protocolo atual Para que Archie não tivesse direito A receber esse título de príncipe Só que de qualquer jeito Na situação atual que ela menciona Ele já não tem o direito de ser príncipe Claro que esse pode ser um protocolo Um tanto quanto complicado Para nós plebeus Mas para quem está na família real Isso pode ser muito claro Então eu acho que Ou eles estão fazendo a pêssega Com essa distorção do protocolo Ou então eles são muito sonso Na entrevista Meghan insiste que a necessidade do Archie Ter o título de príncipe É para garantir que ele tenha acesso A segurança do palácio Isso porque ela disse que recebeu ameaças de morte Algumas delas por causa da cor de sua pele Só que um detalhe sobre a segurança Que é fornecida pela coroa britânica É que nem todo membro Automaticamente tem esse direito Isso deixa claro que a noção da Meghan De ter direito a essa segurança É uma coisa muito hollywoodiana Que o astro, a celebridade Tem que estar rodeada de segurança O tempo inteiro Na família real Não funciona assim É outra coisa né Por mais que eles também lidem com a imagem Não é Hollywood e Meghan De acordo com o protocolo real Apenas aqueles membros da família Que trabalham em tempo integral Necessitam de segurança Provida pelo palácio Mesmo que a Meghan e o Harry Não tenham revelado Quem foi que iniciou essa conversa Sobre o tom de pele do Archie Eles deixaram bem claro Que não foi a rainha Elizabeth E nem o príncipe Philip Mas o que corre no palácio É que o príncipe Charles Charles curte a ideia De ter uma família menor Assim como o rei George VI Logo ele Que não foi mencionado por Meghan E que também parou de atender As ligações do príncipe Harry Além do abuso Que ocorreu dentro do palácio Teve também o assédio Claro da mídia britânica Como por exemplo Essa reportagem Que foi a mais famosa aqui De um lado temos a Kate Falando que recebeu de presente Um avocado Um abacate do marido Para curar o enjoo da manhã E do outro lado tem Como o aperitivo favorito Da Meghan Markle Também amado por muitos millennials Está patrocinando O abuso dos direitos humanos Seca e assassinatos Não tem nem o que discutir aqui Um dos pontos mais preocupantes Dessa entrevista É quando a Meghan revela Que já cogitou tirar a própria vida Isso porque O que fez a Meghan entrar Em um poço de solidão Ali na vida do palácio Foi não poder sair Sob o motivo de evitar Novas manchetes A omissão da coroa britânica Quanto a não defendê-la publicamente E isso teria causado Em Meghan A vontade de tirar A própria vida E se você está passando Por algo minimamente parecido Com o que a Meghan sofreu Não esqueça Que temos O Centro de Valorização da Vida Que eu vou deixar os dados Aqui na descrição do vídeo Sobre tudo que a Meghan declarou E não querendo diminuir O sofrimento dela Todas as acusações Que foram dirigidas aqui São muito graves E a gente tem que entender que Meghan e Harry Não estavam simplesmente Batendo um papo Com a Oprah Winfrey Numa varanda muito verde Muito chique Lá em Los Angeles Numa mansão Ali tem muito dinheiro circulando Tem muito treinamento de mídia Tem muito ensaio Pelo jeito como a entrevista Foi conduzida Eu entendo que A Meghan está buscando Empatia do público E mostrar que ela Novamente tem voz Que essa voz dela Foi tomada E que inclusive Ela força essa barra Com a analogia De que ela É a pequena sereia A entrevista tem horas Que tem uns cortes Esses cortes Se passam em um galinheiro E aí a Meghan Conta pra Oprah Que ela se sente Como a pequena sereia Que Pra encontrar O seu príncipe Ela perdeu a voz Mas que no final da história Ela retoma a voz E eles vivem felizes Pra sempre Eu não sei o que é mais barango Contar essa história Ou contar essa história Em um galinheiro Pra televisão mundial Outra inconsistência Que a Meghan relata É que ela foi lá no RH Da firma real Porque sim A Coroa Britânica É uma firma E tem um setor de RH Pedi ajuda E falou assim Ou vocês podiam desembolar Um terapeuta Pra mim Só que Ela não era CLT Na empresa Beta Coroas A Monarquia Britânica E por isso Ela não poderia ser ajudada Amore Respeito muito A sua dor Empatizo bastante Com o fato De morar Em outro país Mas eu juro Que eu não entendo Essa dependência Completa Que ela tem Com o palácio Cadê tua voz Miriam? Congelaram a conta Dela Ela não tinha O dinheiro dela A bicha conheceu A Beyoncé E não ia conhecer Um terapeuta Pra fazer Uma terapia online Claro que eu não sou A Meghan E a Meghan não é eu Mas assim Eu sofri abuso No trabalho Eu não falava A língua local Não foi muito fácil E mesmo assim Eu dei meus corre E eu procurei Um terapeuta Eu que sou pobre Não estava cercado De privilégios Não estava Habitando Um palácio Realmente Será que a Meghan Não tinha Nenhuma saída Não tinha Um computador Não tinha O bom Equivalente Ao Nubank Dela Pra pagar Um terapeuta Que fosse lá Na Califórnia Isso Não dá pra engolir Desculpa É muita passividade E outra A bicha Escolheu o macho Dela Ela Aos poucos Foi largando De mão Da vida Pré Coroa Britânica Aí namorou Dois anos Teve tempo Pra ponderar Se queria ou não Esse macho Casou Era rodeada De riqueza E privilégio Vem me falar Que não podia usar Do network Dela Pra procurar Um terapeuta Bicha Você conhecia a Beyoncé Sabe uma coisa Que não é inconsistência Deixar o like Nesse vídeo Se inscrever No canal Não só essa história De completa dependência Dos recursos Do palácio Que são muitos Também é difícil Engolir essa forçação De barra Em comparar A Meghan Com a Diana A Diana Quando entrou Na família real A bicha Tinha 20 anos De idade A Meghan Entrou Ela já tinha 35 anos Já trabalhou Já deu os Corre dela Flopada Não deu certo E vem me falar Que Eu vou te contar A Meghan A Meghan Tinha um marido Ela não estava Sendo atraída Como a Diana A Diana Se casou Com 20 anos De idade O que a bicha Conhecia da vida Nada Já a Meghan Conheceu o príncipe Harry Com 35 anos De idade Isso quer dizer O que? Que ela já tinha 15 anos a mais De experiência Que a princesa Diana Quando estava Se casando E aí Querer bancar Esse papel De inocente De que não sabia Onde estava entrando A bicha A senhora Trabalhou em Hollywood Flopada Mas trabalhou em Hollywood Vem me contar Que você não sabe O que é viver De aparência No meio de um tanto De celebridade Foi aí que eu perdi tudo E aí a Meghan Se diz muito pé no chão Falou que queria Uma cerimônia De casamento Particular com o homem dela Tá certa Não tá errada não Que ela não ligava Pra cerimônia Pra inglês ver Literalmente Que ela teve Pública E uma pessoa Pé no chão Dessa Como que dá Tanto ouvido Pra imprensa britânica Mais do que isso Essa barra A Meghan Forçou mais Do que Ela tem A coragem De dizer que Nunca Deu um google Na família Do marido Que não sabia Quase de nada Da família real E que Jamais Nem sabia Que a Diana Tinha dado Uma entrevista Gente Isso é um reflexo Quando você conhece Alguém O mínimo Que você vai fazer Hoje em dia É buscar essa pessoa No facebook No instagram Na internet Até no linkedin Se bobear No A Meghan Você não Escrever e digitar Príncipe Harry No google Ô bicha Ô bicha Eu não sou palhaço Não O mundo Não é palhaço Me ajuda A te ajudar Né gata Por outro lado Eu também Entendo O que Que o povo Não ia falar Se ela tivesse Falado Que conhecia A família real Porque aí ia chamar Ela de pistoleira De golpista Golpe do baú Enfim Nenhum do cenário Está bom Mas Essa história De que ela Entrou completamente Inocente Na família real Uma mulher Vivida de 35 anos Entrar completamente Inocente Jean e eu Nos conhecíamos Antes de conhecer O Harry Não existe Um mel poderoso Numa p**** real Desse príncipe Harry Não Que deixa Essa mulher Enfeitiçada Desse jeito Aí é nessa parte Que entra os vídeos De análise corporal Porque quando ela Vai responder a Oprah Nessa parte Ela faz assim Eu nunca olhei não Essa piscada rápida De olhos Durante uma conversa Eu anotei aqui Que isso quer dizer Que esse seria Um gesto inconsciente De bloquear Qualquer objeção Ao que A outra pessoa Fala Que seria Uma omissão Ou mentira Por exemplo Outro fato Muito importante Que poucas pessoas Estão levando Em consideração É que O Harry Só se casou Porque A família dele Aceitou Que ele se casasse E não E não E não é E não é Porque a Betinha Falou assim O meu netinho Querido Eu deixo Você casar Com ela Assim Ai gosto Tanto De vocês Dois Não A rainha viveu Bastante A bicha Tem mais de 90 anos Viu guerra Quer exemplo Maior De pessoa Que coloca Responsabilidade Acima Da Individualidade E outra Mesmo que o Harry Tenha pouquíssimas chances De ser rei Ainda assim É muito significativo Que a família real Tenha aprovado O casamento deles De acordo Com os termos Da lei de sucessão A coroa De 2013 As primeiras Seis pessoas Na linha de sucessão Do trono Requerem o consentimento Do soberano Para se casar Harry Era o quinto Da fila No momento De seu noivado E o consentimento Da rainha Foi declarado Ao conselho Privado Do reino unido Em 14 de março De 2018 E mais ainda Essa decisão Não foi tomada Diretamente Pela rainha Porque ela teve Que passar Pelo conselho Conselho esse Que é formado Principalmente Se não totalmente Por um monte De homem Velho Branco E bigodudo Inglês ainda Você entende O tanto que isso É significativo? E a título De esclarecimento Eu ainda trago aqui A definição Do papel Da coroa britânica Hoje em dia A monarquia É a forma de governo Mais antiga Do reino unido Tendo um rei Ou uma rainha Como chefe de estado Embora Betim E outros futuros monarcas Não tenham O papel político Ou executivo Como antes Eles continuam A desempenhar Um papel importante Na vida da nação Representando a identidade Nacional A unidade E o orgulho Dando sensação De estabilidade E continuidade Reconhece oficialmente O sucesso E a excelência E apoia O ideal De serviço Voluntário Isso De acordo Com o próprio Site da família Real Para garantir Que todas Essas funções Estejam sendo Feitas A rainha Conta com O apoio Da família Para prosseguir Com essas atividades E é aí Que entraria o papel De Harry E Meghan Só da Meghan Estar lá As ações dela Falariam muito mais Do que qualquer Pronunciamento A Meghan Querer que a família Real Se pronunciasse Para defender Ela Bicha Sabe qual Que é o lema Da família Real Nunca reclame Nunca se explique E você queria Que eles falassem Pegassem o microfone E falassem Ô Daily Mail Para de falar Da Meghan Nossa A Meghan Tá lutando Pesado Para ter o título De pobre Menina rica Pelo amor de Deus Deixa a Kylie Com esse título Todos esses detalhes Essa definição Esses protocolos Sabe como Que eu descobri Pasme Google Agora a Meghan Me falar Que não sabia Onde estava entrando Que ela não sabia Que devia Aprender o hino Bicha Você estava Representando O país Que nem é seu Você queria cantar O que? O hino dos Estados Unidos? Queria cantar Miley Cyrus? Meghan Me ajuda A te defender Gata A senhora É muito talentosa Reconheço isso Não como atriz Como palestrante A bicha Sabe dar um discurso Num Num Não engasga Em nenhum momento Eu engasgo Toda hora Esse vídeo Tá cheio de corte Poxa Meghan A senhora Representa Tanta coisa Mas tanta coisa E não conseguiu Se dar por satisfeita Por quê? A pegada A imagem Imagina Você arranja Um namorado Estrangeiro Você não vai Procurar saber Sobre os costumes Do país Da família dele Não? Isso pra mim Não é só Demonstrar interesse Não Mas é também Demonstrar respeito Mais uma vez Meghan Você não estava saindo Com um carinha ali da esquina Você estava saindo Com um príncipe Família real britânica Aí você pode me falar A família real é racista Qual a novidade? Eles só estão nessa fortuna inteira Porque eles exploraram Inúmeros outros países Assim como Portugal Assim como Inúmeros outros países europeus Estão na vida boa Que tem hoje Porque exploraram Outros países Inclusive Eu estou morando fora Pela reparação histórica Reflita E aí no finalzinho Quem entra em cena Harry Cabelo de fogo real E aí o Harry vem Dar uma de sonso Querendo passar pra gente Outro golpe De que ele Foi cortado Dos gastos Da família real Que ele não tinha mais Acesso aos fundos Da família real Homem Você herdou Milhões Da sua mãe E aí ele dá a entender Que por ele não ter saído De não poder mais Se sustentar Homem é príncipe Aí ele se viu Forçado Forçado Com uma única opção Que ele tinha De assinar contratos Com Spotify E Netflix Ô gente Esses dois não sabem O que é Se tá preso num país Sem saber O que vai ser doceiro Daqui dois meses Pra gerar mais buzz O que eles fazem no final? Revelar o sexo do bebê É uma menina Só não dá o nome De Diana Não passa essa vergonha Sério Harry também revelou Que a relação Com a Betinha Se estreitou Que ele conversou Mais com ela No ano passado Do que todos os anos Anteriores Que ele passou com ela Ô Harry A Beta Cuidou de você Cara Não seja ingrata Assim com sua avó Não E mais Que o Harry Tá brigado com o William E que ele acha Que o tempo Vai curar as coisas E que o Charles Não atende mais As ligações dele Eu acho que A maior semelhança Entre a história Da Megan E a história Da Diana É justamente Charlito O Chernoboy real Não é a história De vida delas Porque isso não tem Nada a ver São recortes Muito diferentes E depois de ter assistido Essa entrevista Duas vezes Ter passado nove horas Só organizando Esse roteiro E aí eu concluo Que o que ela queria Com essa entrevista É gerar mais bafafá E lavar roupa suja Em rede mundial E aí ela poderia Ter usado Essa plataforma Para reforçar Um projeto De suporte E apoio A prevenção De abuso doméstico Uma iniciativa De empoderamento De jovens e adultas Dar suporte A inúmeras outras Iniciativas femininas Mas não Ela conta Uma história De vitimismo De dependência De inocência Uma mulher de 35 anos Inocente Eu não tô falando De etarismo não Tô falando De experiências de vida A Meghan era atriz Ela tava acostumada A lidar com imagem E me falar Quem entrou sem saber Bicha Bicha É assim que você Quer melhorar o mundo? Contando miséria? E outra Foi lá contar miséria Porque Saiu lá do Reino Unido Porque queria fugir Do acesso da mídia Foi morar onde? Em Los Angeles Coragem Coragem Meghan Você é refém Do Bafafá Foi refém Do Bafafá E continua dependente Do Bafafá Uma pessoa Que diz Que abriu mão De tanta coisa Pra entrar Na família real Eu acho que ela Só tava preocupada Com os direitos E não com os deveres Porque ninguém Diz que ia ser fácil E se disse Mentiu O homem dela Do lado dela Que já era Cresceu na família Não ia falar nada Eles não conversavam Eles conversavam de que? Quando estavam juntos? Não Desculpa Não consigo engolir Não Não É querer muito Dar uma de sonsa É o alecrim dourado Meghan Markle Meguinha O alecrim dourado E outra Essa história De que todos Estavam contra Meghan Só mostra Que você é dependente Do Bafafá Durante E depois Que saiu Da família real Por que? A bicha Todos esses amigos Super famosos George Clooney Oprah Beyonce Eles eram amigos Da Meghan Antes dela entrar Para a família real Me responde Porque eu tenho A lista aqui Mas eu quero Que você me responda Se a Meghan Tinha todo esse prestígio A família real Também se pronunciou Sobre esse caso Dizendo que A família inteira Fica triste Ao saber De como os últimos anos Foram desafiadores Para Harry e Meghan As questões levantadas Principalmente de raças São preocupantes Embora existam Algumas divergências Com o que foi contado Tudo está sendo Levado a sério E o assunto Será tratado Em particular Pela família Agora Se você achou A resposta da família real Muito em cima do muro E esperava Uma coisa diferente O lema da família real é Nunca se explique Nunca reclame Porque Neutralidade Para quem está Num jogo de privilégios É para se manter no poder Outro detalhe aqui Que eu queria dar É o retorno financeiro Da entrevista Chocando um total De zero pessoas A entrevista Foi um sucesso De audiência Foram 17 milhões E 100 mil Espectadores Assistindo Segundo a CBS E essa entrevista Gerou 12 bilhões Sim, bilhões De impressões Nas redes sociais Inclusive fazendo Com que as hashtags Oprah, Meghan, Harry Archie, Kate, Charles Diana, William E Royal Entrassem nos Trending Topics Do Twitter Eu, sinceramente Não estou do lado De ninguém Eu estou neutro Porque de certa forma A coroa sim Reconheço Que a coroa Conspirou Para afastar O casal Harry e Meghan Do palácio E ao mesmo tempo Harry e Meghan Que tinham planos De estabelecer Uma realeza pop Querendo criar Cada vez mais Um espaço individual Em relação a família Estão conseguindo Sim Tocar esse projeto E ó Eu acho Que isso ainda Vai render Muito pano Para a manga E conte comigo E aí eu queria Saber de você O que você achou Dessa entrevista Você acha Que agora Harry e Meghan Depois de ter lavado A alma Na televisão Ter gerado Muitos milhões Será que eles Finalmente Vão conseguir A paz de espírito Que eles tanto queriam Eu tive que cortar Esse vídeo Também as reações Da família real Do príncipe William E dos amigos De Meghan Mark Mas aguarde Que também vai ter Mais vídeo Aqui no canal Então se inscreva Para não perder Esses vídeos Me segue lá no Instagram E no Twitter Arroba Breno Moreiru Para ficar sabendo Sobre tudo que vai acontecer No canal E te espero No próximo vídeo Good night